Ponto fraco exposto Novo local de extração reportado Dirija-se a ele Piloto automático programado Destino inferno Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho Você quer saber do seu destino? Queime, infiel Baphomete receberá Com toda a dor que você merece Você não é digno de viver Nem de Valhalla Seu destino é o limbo Não, não Por favor, eu juro que não vou Ele vai acabar com a gente Corram! A fera está solta! Verme, vou fazê-lo sangrar Vou esmagá-lo agora! Fora! Fuja, parasita! Correm quando pode! Me matar tudo vocês agora! Tua mira é tão ruim que nem a tua cara! Socorro, socorro! Perdoa eu, perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram Isso é tudo o que pode fazer? Puxa, e ainda te chamo de guerreiro Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis Vai lá ver se alguma coisa te interessa Ah, eu soube que ela se encontrava com um advogado e não contava pra ninguém Os encontros eram uma extensão da consulta Ele queria de qualquer jeito vencer na vida Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo Nunca teve caráter, é verdade Mas nesse mundo isso não importa muito mesmo